Música Advogado criminalista consegue mudança de nome por existência de homônimo acusado de crime. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Com o objetivo de evitar constrangimentos em razão da existência de homonímia com réus em ações penais, um advogado criminalista e professor universitário solicitou a inclusão do sobrenome da avó materna no registro civil. A primeira instância reconheceu a confusão trazida pelo homônimo, mas julgou o pedido parcialmente procedente para autorizar o autor a acrescentar o sobrenome paterno sob o argumento de que o da avó não constava do nome dos ascendentes diretos do advogado. Ele recorreu ao Tribunal de Minas Gerais, que reconheceu de ofício o vício ultrapetita na sentença e julgou improcedente o pedido por considerar que a petição inicial estava limitada ao acréscimo do nome da avó. No STJ, o relator ministro Marco Aurélio Belize considerou que o advogado poderia ter a imagem e a reputação atingida caso um potencial cliente fizesse uma consulta em sites de buscas na internet sobre o profissional e encontrasse o nome dele vinculado a processo criminal, configurando motivo bastante para justificar a retificação do registro. Porém, o ministro frisou que a mera existência de homonímia não é argumento suficiente para a retificação do registro civil, sendo imprescindível a demonstração de que o fato impõe situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras que possam atingir a personalidade e a dignidade. O relator também destacou que o prenome e nome são, em regra, imutáveis, com a finalidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Entretanto, ele citou precedentes do STJ que admite a retificação do nome quando não se verificarem riscos a terceiros e a segurança jurídica. A terceira turma seguiu o relator e, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do advogado, autorizando a inclusão do sobrenome da avó materna no registro civil.